E aí, você lembra que na nossa aula anterior a gente estava falando que estamos em um combate contra o abuso infantil? Isso mesmo, e hoje nós vamos continuar e vamos falar como a família pode nos ajudar nesse combate. Então se você está com a sua família aí por perto, chama eles para assistir esse vídeo com você. E se você não está com eles nesse momento, não tem problema. Assiste agora e depois mostra para eles. Estão combinados? Então vamos começar! Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de música. E na aula de hoje nós vamos falar como a família pode nos ajudar nesse combate contra o abuso infantil. Então se aconchegue aí, liga o radar e preste atenção que nós vamos falar de algumas dicas para a família. Dica número 1, converse. Isso mesmo, você que é mamãe, papai, vovó ou responsável por alguma criança ou adolescente, sempre pergunte, como foi seu dia? O que você fez que mais gostou? O que você fez que não gostou? Está tudo bem? Tem alguma coisa que está te deixando desconfortável? E você, que é criança ou adolescente da família, sempre converse também, contando como foi seu dia, o que você mais gostou de fazer? Se tem alguma coisa que está te deixando desconfortável? E assim por diante. A conversa é um ato de amor e cuidado. E quando nós conversamos entre família, podemos nos manter unidos e combater juntos. Dica número 2, explique sobre o abuso infantil. Você que é um adulto na família deve sim explicar sobre o abuso infantil às crianças e aos adolescentes. Isso não significa que você precisa encher a cabeça deles com mil informações absurdas. Essa conversa deve ocorrer aos poucos, de uma forma natural e bem clara. Explique a eles sobre o corpo humano, sobre as partes do corpo e como que eles devem se cuidar, se proteger e contar caso ocorra alguma coisa. Esse processo de explicar sobre o abuso infantil garante mais proteção e cuidado às nossas crianças e adolescentes. Dica número 3, participe. É muito importante que os adultos de uma família estejam sempre atentos com o que as crianças e os adolescentes estão assistindo na TV, estão acompanhando na internet quais conteúdos e materiais eles estão consumindo. Esse mundo de mídia e de internet é uma área perigosa e é muito importante que os responsáveis estejam atentos com o que eles estão vendo por aí. E caso perceba que há algo inapropriado, tome as devidas provisões. Dica número 4, fique atento aos sinais. Se caso sua criança ou adolescente começar a adotar comportamentos que não são comuns, que são estranhos, não ache que é simplesmente bobagem. Procure saber qual é o motivo e o que está acontecendo. A atenção é um ato de amor, cuidado e proteção. A família deve ser um lugar de segurança, onde todos devem se sentir seguros, confiáveis e confortáveis. E mais uma vez eu repito, crianças e adolescentes. Se há algo de ruim acontecer com você, conte para alguém de sua confiança. Estamos combinados? E agora nós vamos para a nossa hora da atividade, que está sensacional. Então vamos lá? Nós vamos precisar de papel, lápis e tesoura. Vamos começar com o papel. Nós vamos começar dobrando ele. Uma vez para frente e uma vez para trás. Uma vez para frente e por aí vai. Pode dobrar quantas vezes quiser. Depois de dobrar, nós vamos desenhar o nosso bonequinho. Lembre que ele precisa estar com os braços abertos e não se preocupe se o desenho não ficar perfeito. Depois de desenhar, vamos recortar seguindo o contorno do desenho, com bastante calma. Depois de recortar, é só desdobrar o papel e está pronto. Depois disso, você pode decorá-los como quiser. E aqui no meio, você vai escrever o nome de uma música que você gosta muito de ouvir ou de cantar junto com a sua família. Eu estou esperando a atividade de vocês lá no nosso grupo. E eu tenho certeza que vocês irão arrasar. O nosso vídeo vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. E se você achou essas dicas importantes, compartilhe esse vídeo com outras famílias para aumentarmos o nosso exército nesse combate. Um beijo enorme. Eu amo muito vocês e até a próxima. Tchau!